Vocês estão com saudade de Senhor dos Anéis? Então, o que talvez alguns de vocês não saibam, é que além do seriado Os Anéis do Poder, da Amazon, tem um anime pra chegar aí, tem um anime. Vamos falar do Senhor dos Anéis, o anime, em abril de 2024. Esta é a data oficial de lançamento da animação, o Senhor dos Anéis, A Guerra de Rohirrin. Uma animação que pretende ser um complemento à obra cinematográfica do diretor Peter Jackson. Pra quem tá boiando, Peter Jackson é simplesmente a pessoa, o diretor neozelandês, que trouxe pro cinema O Senhor dos Anéis e a trilogia do Hobbit. A data oficial é 12 de abril de 2024, só faltam dois anos. Mas olha só, o desenho vai trazer vozes e inúmeros elementos artísticos familiares ao universo criado por Peter Jackson pros cinemas. Isso significa dizer que alguns atores e algumas vozes que vocês já conhecem de personagens clássicos vão dublar alguns personagens no desenho A Guerra de Rohirrin. Eu não sei se eles vão dublar os personagens que a gente conhece ou se apenas os atores que a gente conhece vão dublar personagens novos. O foco da história vai ser o rei de Rohan e vai expandir essa história por trás do castelo da fortaleza de Helms Deep. Vocês se lembram da fortaleza de Helms Deep, né? É aquela que no filme A Guerra do... como é que é? O Senhor dos Anéis e as Duas Torres? Todos os orques de Saruman tentam invadir. Lembra até que tinha um orque bomba? Foi lá o Gondolf, o Passo Largo, o Aragorn, o Gimli, o Anão tava lá, o Elfo Legolas tava lá, eles defenderam aquela fortaleza, lembra? Uma fortaleza bem legal. Ah, vocês sabem onde é Helms Deep. Então, o rei de Rohan, Helm Hammerhand, traduzindo Helm, mão de martelo, será o total foco de atenção do desenho. A fortaleza de Helms Deep tem um dos cenários mais marcantes em termos de batalhas épicas, em especial na saga do Senhor dos Anéis. E esse vai ser o cenário que vai ser explorado do universo. De uma maneira respeitosa e única, palavras de Carolyn Blackwood e Richard Brenner, que são chefes da New Line Cinema da Warner Bros. New Line Cinema foi uma divisão da Warner Bros. criada pra trabalhar somente e especificamente com todo o universo do Senhor dos Anéis. porque a Warner Bros. detinha, detinha no passado, detinha os direitos do universo do Tolkien pra cinema, pra animes, né, pra desenhos, etc, etc. Eles perderam recentemente um acordo que eles firmaram, que eles assinaram, quando eles compraram os direitos, eles tinham que cumprir algumas obrigações. Assim como a Sony precisa cumprir em relação ao Homem-Aranha, e é por isso que a Sony vive lançando Jogo do Homem-Aranha e Filme do Homem-Aranha, não é só porque é rentável. É porque se eles não fizerem isso, eles perdem o direito de explorar a marca Homem-Aranha e ela volta pra Marvel, no caso seria pra Disney. Então a Sony, tendo um bom roteiro ou não, vai lançar um filme do Homem-Aranha pra não perder essa galinha dos ovos de olho. Jota, dos ovos de ouro, que foi o que aconteceu com Warner Bros. A Warner Bros. perdeu os direitos do Senhor dos Anéis porque eles ficaram muito tempo sem lançar produtos do Senhor dos Anéis pro cinema e pra TV. Mas enfim, gostaram da notícia? Vocês sabiam desse anime, do Senhor dos Anéis? Que iria seguir os Rohirrim, o reinado de Rohan, Helms Deep, vocês estavam sabendo disso? Pois é, 2024. Dois aninhos faltam, vai passar rápido. Por hoje é isso, mais uma noticiazinha aqui de Senhor dos Anéis pra vocês e voltamos em breve com mais notícias aqui no canal. Nós que falamos de nós mesmos na terceira pessoa como se fôssemos mais de um. Valeu pessoal, um abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.